Esse vídeo é exclusivo para você que está pensando em anular o seu voto ou votar em branco. Você acha mesmo que votar em branco vai te isentar de alguma responsabilidade sobre o resultado final das eleições? Se sim, você está completamente enganado. Mesmo que você anule o seu voto por omissão ou covardia que seja, um dos dois candidatos vai ganhar a eleição e o modo como ele vai governar o país vai interferir na sua qualidade de vida e das pessoas que você ama de todo jeito. Eu até entendo que você já está cansado da política e de não ter a opção de candidato perfeito para assumir a presidência do Brasil. Mas como eu disse, independentemente disso, um dos dois vai ganhar e isso vai afetar diretamente na sua vida. Então, já que você não tem a opção perfeita, que tal comparar os princípios, valores, as propostas e o perfil dos dois candidatos antes de decidir para quem você vai dar o seu voto para os próximos quatro anos? Você é cristão? Se sim, já deve ter ouvido o versículo de Jeremias 5 que diz Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer e eu o separei, e o designei profeta às nações. Deus é bem claro quando diz que a vida deve ser preservada desde a sua concepção. E que desde quando estávamos na barriga da nossa mãe ele já nos amava. Portanto, você pode concluir que Deus é contra o aborto. Dessa forma, você deve pesquisar qual dos dois candidatos realmente é contra o aborto. Outro ponto importante a discutir é sobre o futuro das nossas crianças. Ouça o que a palavra de Deus nos fala em Mateus 18, 1 a 4. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Dessa forma, podemos perceber que a pureza e a inocência das nossas crianças devem ser preservadas, pois elas são anjos de Deus e de pessoas como elas serão o reino dos céus. Portanto, antes de votar você deve pensar em preservar a inocência das nossas crianças e pesquisar qual dos candidatos tem o compromisso de não permitir que certas práticas sejam adotadas nas escolas, para tirar a inocência delas e induzi-las à sexualização precocemente. Outro ponto a ser questionado é sobre a legalização das drogas, que tiram vidas e destroem a família de milhares de pessoas em todo o Brasil. Você não quer ver o seu filho usando drogas por aí, não é mesmo? Quem é a favor da legalização das drogas não sabe o sofrimento que uma mãe tem ao ver o seu filho entrar para o mundo das drogas e destruir a sua vida. Por isso é muito importante que antes de votar você pesquise qual dos dois candidatos ser realmente contra a liberação das drogas. Por último, mas não menos importante a analisar, é a posição dos dois candidatos em relação à melhoria e à qualidade da segurança pública dos seus filhos e de toda a sua família. Antes de votar se pergunte qual dos dois candidatos é realmente contra a impunidade. Está empenhado a reforçar a segurança pública em nosso país, ao invés de ter, do de um ladrão de celular que rouba o trabalhador honesto, que dá um duro danado para levar o sustento para sua família. Entenda que você tem a responsabilidade de decidir quem será o nosso presidente pelos próximos quatro anos. Não queira fugir da sua responsabilidade de cidadão. Não anule o seu voto, pois o seu futuro, dos seus filhos e o da sua família dependem dele. Você não tem o candidato perfeito. Mas faça uma comparação entre os dois e vote no candidato que você considerar menos pior. Só não deixe de votar, pois o futuro do Brasil está em suas mãos. Deus te abençoe e ilumine a sua vida. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de todos.